É, eu vou falar da DC, né? O que que é esse lance do Harry Cavill aí? O que que é isso? Então, teve um site, que é o Giant Freak Robot, que ele postou ali que o James Gunn estava em conversas com o Harry Cavill pra buscar um outro personagem pra ele interpretar dentro do DCU. Tá, mas isso... Mas ele quer? Então, eles estão em conversas. Mas isso desde quando ele deu o anúncio, eu lembro que ele veio no Twitter falar, a gente conversou com o Harry Cavill, é complicado... É, o que ele tinha postado naquela época é que eles tinham conversado sobre trabalhar juntos no futuro. E aí até surgiram que ele ia fazer o Pantera, não era? Não foi nessa época? Aquilo lá foi uma página aqui do Brasil, acho que foi alguma coisa desse em alta, que colocou a teoria deles lá, que o Harry Cavill poderia ser o Pantera. Entendi. Mas o que o James Gunn disse na época é que eles tinham conversado e deixado as portas abertas pro Harry Cavill trabalhar junto com o ADC no futuro. É porque o futuro é muito aberto, né? O futuro pode ser amanhã. É, tinha ficado muito em aberto. No futuro a gente trabalha, daqui a dois meses, tá ligado? Então, tinha ficado muito em aberto. Ou sempre no futuro, mano, e nunca acontece. Exato. Porque o... Futuro, no futuro. Porque o Harry Cavill tinha... O Harry Cavill falou lá no post dele que ele tinha feito a reunião, e aí o James Gunn falou que vai ser um outro ator, e ele não vai voltar a interpretar o Superman. E aí a porta tinha ficado aberta, mas... E vai ser o pai do Superman. Cara, eu não sei, porque... E vai morrer no furacão. Nossa, o ciclo retorna. É tipo aquela teoria do Toby ser o tio Ben. E aí o Harry Cavill fica assim, e vai... E porra, me salva, cara. Aí não dá tempo. Aí ele morre, tá ligado. Ou ele corrige, ou ele salva e fala... Porra, muito bom, cara. Se você não me salvasse, seria horrível. Dá uma referência. Mas ele tá novo pra ser o Jor-El. Só que na época, quando o James Gunn falou isso, a gente levou muito pro lado de ele voltar no futuro como o Superman, só que o Superman de outro universo. A gente até falou que, ah, daqui a uns anos pode rolar uma crise na DC e ele aparece como o Superman de outro universo. Pra mim seria a melhor opção. E tal. Só que esse site, o Jor-El Freak Robot, falou que não, que eles estão procurando um novo personagem pro Harry Cavill interpretar nesse DCU do James Gunn. Mas que personagem seria tão incrível assim pra ele participar? Já pensou no Frankenstein, mano? O cara era o Superman. O cara foi, tipo, zoado pra caramba dentro da própria empresa. Os caras faziam o que queriam com ele. Teve a polêmica do Bigord. Aí teve a polêmica de ele não aparecer no negócio. Só apareceu o traje, ele nunca aparecia. Ah, anuncia que você vai voltar. O cara anunciou, se expôs publicamente. Não voltou. Teve que voltar depois do Instagram falando, gente, então, deu ruim, não vai acontecer. Aí teve que explicar pra galera que ele não tinha nem contrato assinado, que ele foi na fidelidade ali, na broderagem e se ferrou. Aí depois de tudo isso, vai voltar com um papel menor do que o Superman? É foda. O cão arrependido. Então, pelo que eu vi lá na matéria... Eu iria pra Marvel fazer o Sentinela. Vai ser a Marvel contratar, né? Mas parece que vai ser outro ser o Sentinela. Mas enfim, pelo que eu vi na matéria lá, esse site sugeriu que ele poderia ser o Frankenstein na série Critters Commander. Porque o James Gunn tá procurando atores agora. E o James Gunn veio responder essa matéria e falou que não, que ele conversou com o Henry Cavill e tudo mais, que eles discutiram alguns papéis já, mas não é o Frankenstein, que ele já escolheu outro ator pra ser o Frankenstein já. Mas ele confirmou que tá em conversa, assim, com o Henry Cavill. Sobre isso que você falou também, de toda essa treta que rolou dele com a Warner, cara, eu também fiquei pensando, pô, será que eu voltaria? Né? Mano, eu acho que eu não voltaria. A não ser que fosse, tipo assim, muita grana. Mano, a não ser que... E eu acho que eles não vão dar muita grana pra ele. Mas sabe o que eu pensei sobre isso? O que que aconteceu dentro da Warner? Que o próprio James Gunn falou nesse meio tempo, que a gente não falou de DC também. Ele já tava escrevendo o roteiro do Superman Legacy há seis meses. Ele falou que, inclusive, foi o primeiro roteiro que a DC ofereceu pra ele fazer. Só que ele falou, mano, eu não quero fazer um filme do Superman agora, eu quero Esquadrão Suicida. Aí deram Esquadrão Suicida pra ele. Aí, há um tempo atrás, ele teve uma ideia do filme do Superman e aí começou a escrever o roteiro antes mesmo de terem gravado aquela cena do Henry Cavill, como de Voltando o Ladão Negro. Então, a alta cúpula da Warner nunca planejou realmente trazer o Henry Cavill de volta. Quem fez aquela cena pós-crédito e fez toda aquela forçação pra ele gravar o vídeo foi o The Rock e as pessoas que trabalhavam com o The Rock ali dentro da Warner numa tentativa de forçar uma mudança de planos. De tentar falar, ó, o caminhão, esse aqui é Adão Negro, ó, um bilhão de bilheteria. A galera que é o Henry Cavill. Então, cancela o filme do James Gunn e vamos com o Henry Cavill. Por isso que teve aquele vídeo e tal. E as pessoas que pediram pra ele gravar aquele vídeo de dentro da própria Warner não estavam ligadas ao James Gunn. Eram outras pessoas que estavam ligadas ao The Rock. O próprio James Gunn falou isso. O que aconteceu com ele foi uma sacanagem de pessoas que trabalhavam até dentro da Warner. Que é a agência do The Rock, né? A agência do The Rock. A agência dele. Os amigos do The Rock dentro da Warner. É, que são dois caras. Eu não lembro o nome deles exatamente aqui. Mas são caras que estavam acima do Walter Ramada que era o antigo presidente da DC Studios e estavam abaixo do David Zaslav. Então, a alta cúpula da Warner já tinha decidido rebutar. Só que aí eles fizeram toda essa jogada, gravaram a cena, pediram pra ele expor publicamente sem estar contratado na tentativa de forçar. E eu não acredito que o Henry Cavill tenha sido pego de surpresa nisso. Acho que ele sabia também quando ele gravou aquele vídeo a situação dentro da Warner. Ele sabia que não foi o chefe que já estava contratado também. Ele não é otário a esse ponto, né? Mas eu acho que ele estava sendo iludido sim, mano. Eu acho que ele se iludiu. Não, ele estava sendo iludido. Os caras falaram pra ele, ó, vai dar bom, grava aí, a gente vai conseguir mudar. O The Rock na orelha dele. É, ele foi iludido sim, mas ele sabia que o que estava rolando já com o James Gunn, né? E bom, como o Adão Negro deu errado, o James Gunn não só pegou o filme do Superman, como virou o co-presidente do DC Studios. Então, o Harry Cavill tem consciência também que não foi o James Gunn que fez isso com ele. E que agora a Warner está mais organizada, que tem o DC Studios, né? Então, levando tudo isso em consideração, se for bom pra carreira dele, ele pode voltar, porque o Jason Momoa, por exemplo, ele vai ter interpretado o Aquaman no universo passado, e se acontecer como a gente está esperando, ele vai ser o Lobo. E se o Harry Cavill for o Lobo? Pois é, cara. Ah, tá. Não combina. Tem que ser o Jason Momoa, cara. Eu não imagino o outro. E sabe um caso também que rolou com um ator que fez até o Superman? O Brandon Roof, que foi o Superman em Superman No Retorno, fez o filme lá em 2006, não foi bom, e aí vários anos depois ele passou a interpretar o Atom nas séries do Arrowverse. E depois voltou como Superman. E depois voltou como Superman. Então, quem garante o Superman? Legal. Na tua opinião, você acha que ele deveria voltar e fazer alguma coisa assim, tipo, dentro desse universo do James Gunn? Cara, eu acho que se ele se sentir bem, se não for um problema pra ele por conta de tudo que rolou, ele fala, mano, eu confio nessas pessoas que estão aqui agora, vai ser bom pra minha carreira, beleza. Mas tinha que ser o papel bom, cara. Tinha que ser o papel bom. Pô, você era o Superman, você era o mais foda do negócio. Aí o cara te dá um coadjuvante, aí é triste, tá ligado? É que tem muito personagem foda na DC, que a DC nunca soube explorar e talvez se explorar bem, vale. Por exemplo, o Etregan, que é um demônio da hora da DC. Mas aí a cara é tudo deformado, nem vai dar pra ver que é o Etregan. mas ele se transforma, mas tipo, pode ter o questão que tampa a cara dele. Pô, na moral, Henrique é o... Não, mas eu acho que o Doutor Manhattan porque, tipo assim, é tudo azul, mas dá pra você ver a cara dele. Dá pra ver? É. É que, mano, eu acho que tem que ser algum personagem que combine com o perfil dele, mano. Porque ele é um ator de ação, ele é muito expressivo. É que tem muito personagem na DC, gente, a gente não tá conseguindo lembrar agora. Então, mas o Doutor Manhattan não é nada expressivo. É, é verdade. Falaram, né? Capitão Átomo, né? Falaram. Capitão Átomo seria interessante também. Capitão Átomo seria incrível. Ah, então, tem mais personagem ainda aqui, a gente não tá pensando aqui. E outro, esse projeto do James Gunn, o James Gunn é maluco, ele gosta de pegar uma parada muito... Ele é maluco. Ele é pacificador, era um personagem importante da DC. Você fala, se Apolo, você vai interpretar o pacificador. Eu falo, porra, você tá me tirando, né? Mas olha a série, que incrível. Olha o nível que virou o personagem. Então, vai que pega o personagem assim, igual o mestre judoca lá, de pacificador. Mas os Vingadores não eram isso? Muitos dos Vingadores, eles eram meio que desconhecidos do grande público. E, porra, os Guardiões da Galáxia. É, nome de ferro. Qualquer um quer ser a Gamora, quer ser o Peter Quill, quer ser o Drax, que todo mundo conhece, tá ligado? Hoje em dia, agora. Hoje em dia. E se o James Gunn pegar um personagem aqui e se enquadra no perfil? É que ele já era o Superman, isso que é o problema. Sim. Pô, o Robert Downey Jr. já é o Homem de Ferro. Aí volta como o Drax. Aí o exemplo não faz muito sentido. É porque o Robert Downey Jr. deu certo comercialmente. Você não sabe o papel que o Henry Cavill vai pegar? O Henry Cavill era o Superman, mas o Superman dele não funcionou como se esperava que ia funcionar. Ah, mas funcionou bem. Não funcionou, não. O Superman dele funcionou. Eu gosto. Funcionou foi o roteiro pra ele. Eu gosto dos filmes dele, mas se for pegar no geral, comercialmente com todo mundo... A galera gosta dele, não gosta dos roteiros que entregam pra ele. Não gosta do Nerd. Eu já vi muitas discussões não gostando do Henry Cavill como tu fala que ele não é bom ator, fala que ele não entrega. Que ele não é carismático, não tem carisma que o Superman... Não é a nossa opinião. Eu também não acho isso, mas tem gente que tem essa opinião. Sim, tem, tem. O que não é o caso do Robert Downey Jr., por exemplo. Ninguém vai falar que ele é ruim com o Homem de Ferro. Sim. Não tem discussão, né? Então, cara, eu acho que ele deveria voltar assim, mano. Ah, ele deveria voltar como Coringa, já pensou? Vai chegar loucaço, velho. Aí vamos ver se... O louco de durar testão, né? Vocês estão puxando os papéis muito loucos, mano. Robert Downey Jr. de Drag, eu falo assim, o Super Rey Cavill como Coringa. Ele vai Coringa, mano. Já enlouqueci nessa merda, nessa DC aqui, velho. Por que ele está tão magro? Eu vi lá que teve foto dos... Assistiu esse corte e gostou? Quer ficar por dentro de todas as últimas novidades do Meio Nerd? Acesse o nosso site denerds.com.br. Te esperamos lá.